E nesta terça-feira, 29 de junho, em Nazaré, Nazaré fala com Heitor e avisa que Félix se prepara para denunciá-lo. Heitor fica revoltado e Nazaré diz que se não acredita nela, pode ir confrontar Félix. Cláudia recebe uma mensagem de Nazaré, dizendo que já falou com Heitor e que vai se encontrar com Laura. Cláudia olha para o teste de gravidez e chora angustiada. Heitor fala ao celular com Félix, combina um encontro na cerração. Heitor se apressa para buscar a arma que tem escondida na gaveta e a leva consigo. Nazaré, já com Laura, conta que Félix é o mandante do incêndio e que armou uma cilada para o fazer confessar. Laura segue com ela para a cerração. Félix já está no carro a caminho da cerração e Cláudia o segue muito angustiada. Heitor chega na cerração, enquanto isso Laura e Nazaré observam escondidas. E Nazaré envia um SMS a Cláudia para saber onde está Félix. Cláudia, quando vê Félix se aproximando, atravessa-o com o carro na frente e Félix fica em choque. Laura e Nazaré continuam escondidas, aguardando a chegada de Félix. Laura começa a duvidar de Nazaré. Pergunta o que se passa e Nazaré não tem uma explicação plausível para lidar. Félix faz uma chamada para Heitor e diz para ele disfarçar, porque está sendo observado e que toda situação não passa de uma armadilha. Já na quinta, Cláudia está alterada. Confessa a Félix que está grávida dele e que ainda que tenha acabado de perceber que ele é culpado, não seria capaz de entregar o pai do seu filho. Félix a manipula de forma que acha que Verônica é que está por trás do plano e o coage a fazer tudo. Cláudia promete que vai deixar Nazaré em paz. Já na Atlântida, Carlos pergunta a Sofia o que Laura foi lá fazer. A secretária não sabe, mas diz que Félix e Verônica ficaram muito preocupados com a abordagem de Laura. Laura aperta o cerco a Félix, que está cada vez mais angustiado. Laura sabe que não pode denunciar Nazaré. Félix não se dá por vencido e diz que arranja provas antes de culpar um homem inocente. Félix não se dá por vencido e diz que é uma mulher. Félix não se dá por vencido e diz que não é um homem inocente.